Fala galera, aqui quem fala é o Nino Ferreira e você está no Seja um Criador Melhor Galera, já vai descendo o dedo no like, porque o casalzinho aqui é muito top Recentemente o amigo Rafael de Goianá, que é uma cidade próxima, aqui de Juiz de Fora Postou esse casalzinho num grupo de Whatsapp, no qual eu faço parte Eu logo me interessei, como eu sou um amante de Garnizé Pra você que me acompanha, você sabe Já logo me despertou a atenção Logo eu já entrei em contato com o amigo Rafael e fechamos o negócio Galinho muito chique, olha que galinho Ele tem o corpo todo de Nagasaki, porém ali na sua cabeça ele lembra muito o Shabokina Ou Nagasakiokina, que é da família dos Shabos Porém eles tem barba e tem a barbela pequena E ele também, esse galinho também me lembra muito um galinho Belgin Só que o Belgin tem barba também e tem as penas no pé Para alguns chama de sapateiro E mais um negócio que eu fiquei muito satisfeito em ter apanhado Eu agradeço ao amigo Rafael por ter disponibilizado esse casalzinho pra mim No dia que ele postou, eu não me interessei muito na galinha Porque por foto a gente não tem muita noção de como é o bicho Eu reparei o detalhe da canelinha dela Só que como eu sou um cara que seleciona O que acontece? Mesmo as vezes tendo uma canela grande Eu aproveito muito aqui no meu criatório Eu consigo tirar bastante pintinhos com a canela reduzida Aqui pode ver que o galinho é muito chique Galinho muito bonitinho Em breve estarei fazendo um cruzamento dele com as minhas galinhas suras Agora eu quero ter um galinho suro com barba e com aquela cristinha de sebrite Provavelmente eu também vou estar fazendo o cruzamento dele com os filhos do meu suro Com os meus franguinhos Com as minhas franguinhas E vai dar para fazer bastante coisinhas boas aqui A galinha, eu posso estar cruzando ela também Ou com o meu galinho suro ou com o galinho pescoço pelado Porque o meu galinho pescoço pelado tem um corpinho fininho E com ela eu acho que vai dar um cruzamento muito bom O interessante é que uns dias para trás eu estava pensando Como seria um galinho suro com belginho E eu pesquisando eu encontrei E vi que realmente tem o belginho suro Sim, eu achei muito interessante É um cruzamento também que eu posso estar aí fazendo futuramente Para tentar tirar essas características de barba e pena no pena nos meus suros De repente eu vou estar comprando um galinho belginho ou uma galinha Mas está fazendo a soma aqui com a minha criação Mas olha que galinho interessante Um galinho muito chique A galinha eu também estou pensando em chamar de florzinha Só que no meu criatório eu já tenho a florzinha Talvez eu bote o nome nela de margarida Vai ficar muito bacana A margarida chocolate Olha que bichinha interessante Muito maneiro Eu fico muito feliz quando eu compro ou eu apanho umas galinhas assim Que dá para me trabalhar bem aqui no meu criatório É galera, e o vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe aquele like Se você ainda não é inscrito Já faço convite, se inscreva em nosso canal E em breve estarei postando mais vídeos da minha criação Muito obrigado pela sua atenção E valeu!